Cursos técnicos. Diga adeus ao desemprego. Faça cursos técnicos em segurança do trabalho e enfermagem e radiologia. Desde o ano 2000, o Papa Mike vem formando e educando vencedores para o mercado de trabalho. Possuímos laboratórios, estágios supervisionados, professores altamente capacitados, maior empregabilidade, pós-formados e excelente ambiente de estudo. Venha você também para o Papa Mike e diga adeus ao desemprego. Cursos de segurança do trabalho e enfermagem e radiologia no Papa Mike. Acesse www.papamike.com.br. Papa Mike, educando e tornando vencedores.